Aleluia, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe, nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e nos guardarem de todas as investidas do diabo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Aleluia, glória a Deus, que alegria estarmos juntos nesta segunda-feira agora à noite para juntos finalizarmos esta segunda-feira de tantos testemunhos, de tantos milagres. Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, a minha oração, eu como profeta do Senhor, eu quero declarar, a minha oração é que o seu milagre, o seu testemunho seja o próximo, o seu milagre já está a caminho. Eu quero que o seu testemunho seja o próximo. Amém? Me deixe ser profeta de Deus sobre a sua vida. Me deixe ser profeta de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos caminhar juntos, Deus tem muito mais para todos nós. Vocês não têm ideia da quantidade de testemunhos que nós temos recebido. Estamos iniciando este ano de 2023 com uma força tão grande, queridos. Força de testemunho, sabe? Milagres acontecendo em todos os lugares, pessoas sendo abençoadas de todas as formas, em todos os sentidos e eu declaro como profeta do Senhor, o teu milagre está a caminho, o teu testemunho será o próximo. Se você crê assim, já escreve aqui embaixo, já escreva aqui nos comentários, já faça aí sua declaração profética, diga agora aqui embaixo, declare. Eu creio, o meu milagre está a caminho, o meu testemunho será o próximo. Amém? Glória a Deus louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero convidar, convocar, eu quero estimular você. Eu quero encorajar, eu quero na verdade desafiar a todos vocês que são novos aqui no meu canal. Você que talvez não me conhecia, você talvez nunca tinha visto nenhuma live minha. Eu quero lhe incentivar, eu quero lhe encorajar, eu quero lhe desafiar a você orar comigo pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana de oração aqui comigo. Eu estou de segundas às sextas-feiras, às seis e meia da manhã, às onze horas da manhã e seis e meia da noite. Amém? Sempre juntos, na oração da manhã, na live profética às onze horas e a oração da noite, juntos para abençoar a sua vida. E eu quero declarar, o teu milagre, meu irmão, já está a caminho. O teu testemunho será o próximo. Amém? Se você crê realmente, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. E se você que é novo aqui, deseja então caminhar comigo, caminhar conosco, debaixo deste manto profético, eu quero lhe declarar, é de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada. Você só precisa se inscrever. Está vendo aqui embaixo, em vermelhinho ali, inscrever-se? Clica agora em inscrever-se, depois você clica na imagem do sininho, vai aparecer um sininho ali, clica no sininho e depois clica em todas. Então, inscrever-se, sininho e todas. Assim, todas as vezes que estiver online, que estiver aqui pregando a palavra, orando pelos enfermos, orando por milagres, você vai ser avisado. O próprio YouTube vai lembrar você de que nós estamos ao vivo aqui. Amém? E vai ser bênção de Deus ter você aqui conosco. Tá bom? Já se inscreveu? Glória a Deus. Então, já compartilha com alguém e no final desta live, compartilhe com sete pessoas para você selar toda a palavra profética liberada aqui. Sete pessoas e sete grupos. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade a essa palavra tão poderosa, que nós estamos realmente mergulhados durante toda esta segunda-feira. Segunda-feira, nós estamos iniciando a semana e declarando desde de manhã, seis e meia da manhã, uma semana de portas abertas, uma semana do fluir de Deus nas nossas vidas, uma semana onde os gigantes vão cair por terra, em um nome de Jesus. Amém? Amém? E em cima desse texto, então, eu quero que você abra comigo mais uma vez, ou pela primeira vez, se você está aqui pela primeira vez, Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda Crônicas, 16, 9. Diz assim, Queridos, já falamos bastante às seis e meia da manhã, falamos bastante ainda mais às onze horas da manhã, e Deus fez coisas lindas e tremendas. E para nós, então, finalizarmos esta palavra, que fique em nós, queridos, o entendimento de que o que Deus, então, espera, enquanto Ele olha para a terra, para toda a terra, para todas as pessoas, em todo e qualquer tipo de situação, entenda, não importa o que tu estejas vivendo, Deus está olhando para você agora, e o que Ele espera só é ver fé. Deus não quer saber quanto você tem, Deus não quer saber quais as qualidades que você tem, nós temos que aprender uma coisa. Não sei se eu falei agora, nas seis e meia da manhã, ou às onze horas, mas há algo que nós temos que aprender, queridos. Preste atenção nisso. Deus não se limita às nossas limitações. Deus não se limita à nossa falta de alguma coisa. Deus não se limita a nenhum tipo de falta que nós tenhamos, ou limitação. Mas agora, nós também precisamos entender que Deus, Ele não age conforme as nossas qualidades, conforme as nossas habilidades. Não. Quando Deus age na nossa vida, já não são mais as nossas limitações ou habilidades. Não são as nossas faltas, ou talvez aquilo que nós tenhamos, talvez como, talvez alguém aqui possa ser exímio em alguma coisa, possa ser um exímio, sei lá, empresário, um exímio administrador. Deus não está procurando pessoas por suas qualificações ou qualidades. Deus procura pessoas que tenham fé. Deus quer pegar aquela pessoa mais simples de todas. Desde que ela tenha fé, Deus vai exaltar essa pessoa, Deus vai levantar essa pessoa. Então você, talvez possa ter chegado até aqui hoje, talvez você nem assistiu nenhuma das outras lives e nem sabe do que nós estamos falando agora, mas eu sei que Deus te pegou. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus que te trouxe até aqui. E eu falo com uma mulher chamada Carla. Foi Deus que te trouxe até aqui, Carla. Deus tem visto as tuas lutas, Deus tem visto todo o teu esforço. Deus tem visto que você não vinha conseguindo e por isso Ele lhe trouxe até aqui. Porque Deus quer fazer algo glorioso. Sabe que Ele diz depois que nós fazemos tudo. De repente você chega pra mim dizendo assim, profeta, eu estou fazendo de tudo pra alcançar a vitória, mas não consigo. Deixa eu falar pra você. Se você já fez de tudo, agora é o momento que a mão de Deus vai atuar. Que a mão de Deus vai agir em seu favor. Mas o que a Bíblia está nos mostrando aqui? Porque quanto ao Senhor, os seus olhos estão por toda a terra, por toda a parte. Não pra achar nossas qualidades, nem tampouco pra olhar e observar as nossas, a nossa falta de qualidade ou de habilidades. Não, Deus está olhando pra terra agora, pra todos os lugares, pra todas as pessoas, pra encontrar a fé. Eu sei que nós já falamos sobre isso de manhã, tanto nas seis e meia quanto às onze horas da manhã, mas eu preciso repetir isso. Deus está à procura de homens e mulheres que realmente tenham fé nele. Fé de que Ele, fé de que Ele, fé de que Ele pode fazer todas as coisas, a fé de que Ele pode realmente acrescentar, a fé de que Ele pode realmente sustentar você no momento de maior dor, no momento de maior sofrimento. Deus mostra uma mulher. Você tem tido dores estomacais terríveis, bem na boca do estômago. Deus fala com você agora, minha irmã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus fala com você agora. E isso é obra das trevas, viu? Tem gente com inveja de você. Tem gente com inveja das suas conquistas, mas isso está sendo quebrado agora. Todo espírito imundo de inveja, todo espírito imundo que age através da inveja, dos ciúmes, está quebrado, agora neutralizado em o nome de Jesus. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos estão por toda parte para se mostrar forte. Imagina, Deus quer mostrar a força dEle, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus falou assim, haja luz e houve luz no meio das trevas, só tinha trevas, queridos. E Deus disse, haja luz. Queridos, olha só, Ele não precisou nem estalar os dedos. Ele só disse, haja luz e houve luz. Agora você imagina, se Jesus, se Deus, perdão, se bem que Jesus participou de toda a criação, né? Ele participou de toda a criação, mas Ele não aparece ali, mas Ele participou. Amém? Eu não posso entrar nesse mérito agora para a gente não utilizar muito do tempo. Tem tentado fazer lives menores, seis e meia da manhã e seis e meia da noite. Mas deixa eu falar isso para você. Deus, Ele simplesmente disse, haja luz e houve luz. Mais uma vez, Ele não precisou nem estalar os dedos. Ele não precisou fazer força para trazer a existência à luz. Agora imagina, queridos, Ele criou todas as coisas a partir do nada, a partir do zero, sem fazer força nenhuma. Esse texto está dizendo que Deus, meu Deus, gente, eu estou todo arrepiado aqui. Esse texto está dizendo que os olhos do Senhor estão por toda a parte, por toda a terra para mostrar a sua força. Veja bem, se Ele não precisou fazer força nenhuma, nem instalar os dedos para fazer simplesmente surgir do nada, existir do nada, a luz e todas as coisas. façamos o homem em nossa imagem semelhança, Deus criou o homem, queridos, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou os animais, Deus criou todas as coisas sem fazer força alguma. Agora a Bíblia está dizendo que Deus está à procura na terra de homens e mulheres que confiem plenamente nele para daí então mostrar toda a sua força. Por favor, gente, olha a bondade de Deus, olha o quanto Deus nos ama. Você conseguiu entender isso que eu expliquei agora? Deus não precisou fazer força alguma para que o universo fosse criado. Agora esse texto está nos dizendo que Deus está olhando para a terra e onde Ele enxergar uma pessoa com fé, independente se essa pessoa seja rica, pobre, se ela seja de uma família de nome, de renome, ou se essa pessoa nasceu talvez num berço nada favorecido, talvez você não teve absolutamente nada ainda na sua vida, talvez você tenha tido uma vida terrível até o dia de hoje, mas se o Senhor enxergar a fé no teu coração agora, Ele vai mostrar toda a sua força sobre a tua vida, sobre a tua família. Erecândalabrasuri catarabaxê, meu irmão, em nome de Jesus nós precisamos mergulhar nisso agora, Erecândalabrasuri 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 Acândalabrasuri Precisamos mergulhar nisso agora, queridos. Erecândalabrasuri Andarabrasuri Carabaste Deus manda eu falar para você nisso, querido Davi. Deus quer mostrar a sua força para você, meu irmão, para a sua casa. Erecândalabrasuri Acândalabrasuri Carabasaya Tem uma mulher aqui chamada, o apelido, creio eu, Dete, Dete, não é Bete, é Dete com D. Querida Dete, Deus está trazendo agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, o favor dele, o poder dele, e a unção dele está vindo hoje sobre a tua vida. Receba agora no nome de Jesus. É uma mudança, hein? É uma mudança total agora. Xeribasuri Andarabrasuri Alabashaya Falando em mudança, Deus está falando com uma família, vocês têm sentido a necessidade de uma mudança geográfica, não é o desejo, é uma necessidade, mas está faltando para vocês muitas coisas, muitas coisas. Deus manda eu dizer a provisão está a caminho. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, irmãos, há uma unção sendo derramada neste momento e eu preciso dizer para este homem de apelido Tom, eu não sei se é Antônio, se é Everton, se é Tony e o apelido é Tom, mas eu sei que você é chamado de Tom. Muitas vezes, Tom, você já sentiu falta de pessoas que simplesmente saíram da sua vida, simplesmente elas saíram da sua vida e você ficou ali sem entender, sem saber o porquê. deixa eu dizer uma coisa Tom, foi o próprio Deus quem afastou essas pessoas, não estou dizendo que essas pessoas eram más, que essas pessoas eram ruins, não, 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 mas Deus afastou por causa de um propósito que ele não revelou, mas o que ele manda eu te dizer hoje é que em todos esses momentos ele esteve sempre contigo, e eu preciso dizer isso para você também, Angélica, eu posso ver os anjos de Deus ao teu redor, querida Angélica, e eu vejo esses anjos de Deus colocando as mãos sobre o teu ventre agora Angélica, não precisa ficar assustada não Angélica, é Deus falando contigo, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus agora toca, querida, Deus agora está tocando, Pai, obrigado pelo teu mover, Senhor, Pai, nós estamos agora, Pai, sim, Pai, com toda a ciência, Pai, nós estamos com toda a consciência, Deus, nós estamos com toda, com toda, com todo o entendimento, Deus, de que os teus olhos estão agora voltados para todos nós, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse homem que recebeu um diagnóstico há dias, alguns dias, não sei quantos, alguma coisa que tocou o seu corpo e há um diagnóstico de tumor, nesse exato momento, Deus está tocando agora o teu corpo, receba agora o toque do Senhor, receba agora o milagre do Senhor, repara a basuriando a labraçaia, obrigado meu Deus, meu Pai, pelo que o Senhor está fazendo agora na vida do Adilson, Adilson, recebe agora o toque do Senhor, repara a basuriando a labraçaia, receba agora Adilson, tem provisão vindo para tua casa, querido, tem provisão de Deus vindo para tua casa, Adilson, Pai, obrigado, no nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Reikandala, abraçaia, Roberta, deixa eu falar para você aqui, Roberta, Deus tem visto todas as tuas lutas e dificuldades na tua casa, os teus medos e tuas inseguranças, Deus manda eu dizer para você, coloque todo o teu coração no Senhor, creia no Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, Ereikandala, abraçaia, porque Deus está agora, olhando para ti, Roberta, Reikatarabassoia, se ele enxergar a fé, te prepara, porque a bênção vai alcançar, vai alcançar a tua vida, vai alcançar, Eikatarabassoia, a tua família, Reikatarabassoia, Reikatarabassoia, e eu quero dizer para a mãe do Diguinho, eu não sei se é Rodrigo, se é Diego, se é Diogo, eu sei que o apelido carinhoso é o Diguinho, Reikatarabassoia, pode ser até outro nome, Reikatarabassoia, mas Deus fala com você, mamãe do Diguinho, primeiro, não te preocupa, porque Deus sempre vai estar acompanhando o Diguinho, Reikatarabassoia, e Deus visita a tua casa com misericórdia, Deus visita a tua casa com misericórdia, querida, Reikatarabassoia, 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 Deus manda eu falar com a Cacilda, Cacilda, presta atenção, querida, no nome de Jesus, Deus me mostra algo muito contundente na tua vida, entre os teus sete e nove anos, sete anos de idade, e nove anos de idade, cheira e basoreando a labraçá, eu não sei se foi um acontecimento ou se foram alguns, mas Deus manda eu te dizer, querida, no nome de Jesus, da mesma forma como Ele te mostra isso, como Ele revela isso, Deus também revela, no nome de Jesus, receba, a tua vida a partir de hoje já não será mais a mesma, a tua vida a partir de hoje já não será mais a mesma, Reikatarabassoia, 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 e todos os medos e inseguranças, e tudo mais que você possa ter sentido, neste momento, ou nesses momentos da tua vida, eles nem sequer poderão mais ser comparados, com a glória manifesta na tua vida, a partir do dia de hoje, receba o nome de Jesus, Meire, Meire, Deus manda te dizer, querida, que o teu coração, ele precisa permanecer na mão do Senhor, nas mãos do Senhor, Reikatarabassoia, e calabaxar, guarda o teu coração, querida Meire, guarda o teu coração, eu vejo laços do inimigo, tentando se levantar, contra a tua vida, mas eu como profeta do Senhor, eu estou quebrando isso agora, no nome de Jesus, Reikatarabassoia, abracando a labraçaia, coloca todo o teu coração diante dele, porque o que ele quer fazer é grande, rebarabassoreando a labraçaia, mas você precisa abrir o coração, viu, há uma mulher, uma pessoa, agora não sei se é uma mulher ou um homem, escute por favor, talvez até possam ser duas pessoas distintas, diferentes, um homem e uma mulher, você ou vocês acordaram, você acordou ou vocês acordaram, com uma dor, ou passou o dia todo, talvez já desde ontem, uma dor do lado esquerdo do abdômen, mas já próximo, ela irradia pelo abdômen, aqui na parte lateral, mas ela já está mais localizada, mais perto da linha da cintura, eu repreendo este mal agora, no nome de Jesus, em o nome de Jesus, receba o toque agora, no nome de Jesus, há uma pessoa que você está sentindo, na parte da escápula, também conhecido vulgarmente, conhecido como a paleta, lá para o pessoal, os gaúchos, e catarabassoia, você acordou, parece com uma dor ali, parece com uma agulha atravessada, uma agulha grossa, uma dor estranha, receba a cura agora, no nome de Jesus, xerica, catarabassoia, anda lá abraçado, Deus me mostra uma mulher, você tem sofrido muito, na verdade, você sofre nas suas emoções, porque tu fostes diagnosticada, com cataratas, mas o Espírito Santo de Deus, remove isso agora, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, rebassoreando a labraçoia, agora, Deus remove isso, Deus me mostra, que Ele está curando a gagueira, de uma criança, recatarabassoreando a labraçaia, ei catarabassaia, Deus não está fazendo só isso não, tem uma outra criança, que tem, é chamado de, a língua presa, meu Deus, a linguinha, está presa Deus, dessa criança, eu declaro agora curada, curada essa criança, curada essas crianças, no nome de Jesus, só me mostra uma outra criancinha, que tem os pezinhos dobrados, para dentro, pai, no nome de Jesus, eu ordeno, como profeta do Senhor, que esses pezinhos, vão para o lugar agora, meu Deus, nós estamos agindo, em cima do que a tua palavra diz, nós queremos ver a tua força, agora pai, porque a fé, o Senhor já nos deu, e nós estamos ousando, nesta fé, nesta mulher, que tem este estalo, não é nada muito grave, mas você sente um estalo, um estalinho, clique, clique, clique na sua junta, da perna com o quadril, a perna direita, ei, pode caminhar agora, já desapareceu, olha a força do Senhor aí, receba agora, receba agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus agora, pai, obrigado por cada milagre, obrigado, meu Deus, pela tu unção, há uma unção muito poderosa agora, rebaçuriando, a labraçaia, eu preciso dizer para Lívia, Lívia, recatar a baçorica, da labraçaia, quem vai fazer a obra, no coração do teu marido, Lívia, não é pastor, com todo respeito, ao meu colega, não é pastor, não é obreiro, não é amigo, não é ninguém, não é tu, é o Espírito de Deus, querida Lívia, e por isso, tu vai levantar jejum, de pelo menos uma refeição, pelo menos uma, não precisa ser mais que isso, uma refeição por dia, recatar a baçoriana, a labraçaia, se o Senhor falar com você, e você quiser tirar mais alguma coisa, talvez tirar os doces, talvez tirar, eu não sei se você bebe refrigerante, só estou dando exemplos, mas Lívia, faça o que você sentir no coração, mas o que eu estou dizendo, faça, a Bíblia diz, crede nos meus profetas, e prosperareis, recatar a baçoriana, a labraçaia, recatar a baçoriana, e você que conhece a Lívia, que talvez, só você saiba, que está com problema, no casamento, talvez só você saiba, e talvez você saiba, que ela não está assistindo essa live, manda para ela, porque ela precisa assistir, recatar a baçoriana, recatar a baçoriana, você vai fazer isso por 21 dias, 21 dias, mas pode ter certeza, que antes disso, você já vai começar a ver, já no primeiro dia, você vai olhar, vai dizer, meu Deus, esse é o meu marido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, recatar a baçoriana, Deus mostra um casal, não posso dizer o nome de vocês, viu, mas por favor, sejam sinceros com vocês mesmos, Deus está mostrando um casal, vocês tiveram uma briga, ontem um desentendimento, bem áspero, mas se vocês olharem para trás, foi um motivo tão bobo, tão sem nexo, mas vocês ficaram sem se falar, restauração agora, restauração da paz, do amor, da tranquilidade, dentro do lar, recebo agora no nome de Jesus, meu irmão, se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like agora, por favor, clica nessa imagem, e faz assim com as suas mãos, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te agradeço, meu Deus, por cada uma dessas revelações, Pai, meu Deus, por cada vida que foi agora curada, tocada, sacudida, pelo teu poder, Pai, meu Deus, nós confiamos na tua palavra, e encerramos o nosso dia hoje, declarando, Senhor, olha para a terra, Deus, e o Senhor vai ver em nós, homens e mulheres, Deus, que realmente confiam em ti, de todo o coração, Pai, eu declaro, meu Deus, como teu servo, Pai, eu creio, e confio em ti, de todo o meu coração, eu creio, e confio em ti, Senhor, de todo o meu coração, o Espírito Santo, eu abençoo, Pai, cada homem, cada mulher, cada família, Pai, declaro homens e mulheres abençoados, famílias blindadas, e a ti, meu Deus, seja honra, a glória, e todo o louvor, Senhor, amém, e amém, Jesus, amém, queridos, lembrando que amanhã, seis e meia da manhã, eu estou ao vivo aqui com vocês, que Deus os abençoe, que esta noite de segunda-feira, seja uma noite, do transbordar de Deus, da glória de Deus, do manifestar de Deus, na sua vida, se você crer, responda aqui embaixo, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém, e amém, que Deus te abençoe, até amanhã, seis e meia da manhã, paz, tchau, tchau.